E olha, um policial militar reformado foi baleado durante uma tentativa de roubo de carga. Esse caso aconteceu hoje de manhã na linha amarela. Esse policial está internado em estado grave. A carreta foi colocada no acostamento depois do tiroteio. Era pouco antes de seis da manhã e a linha amarela estava movimentada quando os bandidos fizeram a abordagem, na altura do Meyer, na zona norte do Rio. O policial que fazia a escolta teria reagido, dando início à troca de tiros. Esse taxista estava levando a esposa ao trabalho e viu o agente caído no chão. A gente logo em seguida, dois policiais, dois PMs, atravessaram a linha amarela correndo com arma e punho em direção a esse rapaz que estava deitado ali no chão. Aí foi quando a gente teve a certeza que era algum assalto que teve ali, que tinha ocorrido ali no momento. Aí eu não quis ficar parado ali, o trânsito continuava parado, mas eu não quis me arriscar a ficar parado ali. A PM informou que agentes do batalhão de policiamento em vias expressas trocaram tiros com os bandidos, que fugiram em direção ao Morro do 18, sem levar o caminhão. Há alguns metros do local do crime, há uma cabine da PM abandonada. O policial que fazia a escolta do caminhão é o subtenente da reserva Israel Matos do Rosário Filho e foi socorrido até o Hospital Salgado Filho, no Meier. O estado de saúde do agente é grave. Apenas em 2022, mais de 100 policiais militares foram baleados na região metropolitana do Rio. Desses, 40 policiais militares foram baleados na região metropolitana do Rio.